Eu tinha um missionário que estava orando há três anos, dois anos por um sapato. E eu fui pregar aqui na cidade de Sete Lagos e um dia depois eu estava indo para Cuba. Um irmão, no meio da multidão, acabou o culto, ele me procurou e falou Pastor, tem um ano que eu estava orando para Jesus me dar esse sapato aqui. Aí eu olhei para os pés dele, um sapato novinho. Tem um mês que o Senhor me deu esse sapato. Mas enquanto o Senhor estava pregando aí e o Senhor estava indo para Cuba, eu senti de mandar esse sapato para um missionário de Cuba. E ele tirou o sapato e foi embora para casa de paletó, gravata e meia. Quando cheguei lá em Cuba, procurei o missionário Rafael e disse Rafael, eu trouxe um sapato para você. E se o pé do irmão de Sete Lagos fosse 38 e do irmão de Cuba, 42? Porque eu tinha pregado numa igreja com 1.200 pessoas. Alguém tira o sapato do pé, vai embora descalço e dá um sapato para levar para outro país. Aí quando o irmão colocou o sapato no pé, ele saiu pulando e gritando Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, ele número exato, ele número exato. E ele disse, tem dois anos que estou orando por um sapato. E o meu sapato chegou. Eu falei, Senhor, como é que é isso? Alguém tira um sapato do meio de uma multidão e coloca nos pés, e tira dos pés e manda para outro e lá é o número exato. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu sei o número do seu sapato. Isto é, eu cuido dos detalhes.